Um dos maiores polos de produção de maçã do Brasil fica em Santa Catarina. Os pomares são tocados principalmente por pequenos produtores organizados numa cooperativa. É uma combinação de agricultura familiar e tecnologia de ponta, como mostram o Edson Ferraz e o Francisco Maffesoli Jr. na reportagem gravada antes da pandemia. Em tempo de colheita, a paisagem se colore de pontos vermelhos. Beleza e riqueza desta região. Vocês acordam, olham pela janela e vêm maçã. Daí vêm aqui e colhem a maçã, plantam a maçã. Vocês comem maçã? Sim. A história da maçã no Brasil começou em Fraiburgo, Santa Catarina. O município já foi o maior produtor do país. O francês Pierre, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, conta que o sogro dele, que morreu no ano passado, Roger Biot, trouxe em 1963 as primeiras mudas para a região. Foi a missão da vida dele. Durante 10 anos, ele estudou mais de 650 tipos de frutíferas de clima temperado. 57 anos depois das primeiras mudas, o Brasil tem hoje 4.500 produtores que colhem por ano mais de 1 milhão de toneladas da fruta. Os estados que dividem a liderança na produção são Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos que investir muito em tecnologia para poder produzir da melhor maneira possível, ter o retorno o mais cedo possível, após o primeiro plantio. A tecnologia está presente desde o berço da macieira. Renato Flight tem um pomar que a gente poderia chamar assim de maternidade. Ele produz mudas de maçã e vende para agricultores catarinenses e até de outros estados. Hoje já tenho 61 anos e praticamente tudo que eu tenho eu devo com a maçã. Pode até soar estranho, mas essa daqui é uma plantação de cavalos ou porta-enchertos. Nada mais é que a planta que vai receber através de um processo de enxertia as variedades de maçã. É isso mesmo, senhor Renato? É isso mesmo, na verdade aqui trata-se de um matrizeiro do porta-encherto maruba caído. O maruba caído tem uma grande qualidade, o rápido desenvolvimento de raízes e a precocidade. Antigamente uma macieira demorava até 8 anos para produzir. Hoje dá frutos aos 3 anos. Esse é um processo fundamental na produção das mudas. É o que eles chamam de enxertia. É aqui que é determinada se a macieira vai ser pequena, média ou grande. E também a variedade. No porta-encherto maruba caído é encaixado um ramo da variedade que se deseja cultivar. As mais comuns são gala e fuge. Os cortes são feitos no caule do porta-encherto e no enxerto. Para reforçar a união, uma fita adesiva. Tudo fatores que vão ser importantes para você determinar qual é o tipo do pomar que você pretende produzir. E qual é o tipo da fruta. A muda sai do viveiro com quase 2 metros de altura no inverno. É a época da dormência da planta. A macieira precisa de pelo menos 29 dias por ano, com temperaturas abaixo de 7,2 graus. Hoje o município que mais produz maçãs no Brasil é São Joaquim, na Serra Catarinense. Lugar com clima ideal para os pomares. Aqui fica mais um polo de pesquisas de ponta da maçã, comandado pela EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural. Um dos estudos tenta provar que é possível produzir mais em áreas cada vez menores. Antes, a média era de 700 macieiras por hectare. Aqui são 3 mil. Você vai ter um investimento inicial muito maior com aquisição de mudas. Mas ele também vai ter um retorno financeiro muito maior, principalmente nos primeiros anos, porque ele já vai garantir uma produtividade inicial muito maior em relação aos pomares que são menos adensados. O objetivo também é facilitar o trabalho no pomar. Para isso, os galhos das macieiras são amarrados com arames a postes de madeira e vão sendo moldados. A gente chama de muro frutal esse sistema de condição dos frutos. Você controlar o vigor e você vai facilitar a entrada de luz no docel, que melhora a qualidade dos frutos, melhora a frutificação. E você também ter uma vantagem no sentido de tratos culturais, para você facilitar a poda, facilitar o manejo. Este é um dos pomares de estudo da EPAGRE. Aqui são mantidos 500 pés de maçã infectados com fungos que prejudicam as plantas. Ou seja, isso daqui é o maior pesadelo para qualquer produtor da fruta. Mas é daqui que saem as soluções para combater as doenças. Estudo com controle químico, epidemiologia, controle biológico, indução de resistência, tudo a gente é possível fazer aqui. Outro trabalho essencial é o melhoramento genético. Desenvolver variedades mais resistentes a doenças. O pesquisador Marcos já ajudou a criar mais de 10 variedades de macieira. Pode chamar o senhor de doutor maçã, então? Eu não gosto muito desse tipo de coisa, mas é um trabalho que poucos realizam no mundo. A pesquisa funciona com a seleção de plantas em laboratórios e em pomares experimentais. Leva em média 20 anos até que uma nova variedade seja aprovada. É um volume bastante grande, onde eu preciso avaliar planta por planta. Para identificar quais realmente são interessantes para resolver os problemas do setor produtivo e quais não são, que serão descartadas. Tem variedade com o nome de quadro famoso, como a Monalisa, obra-prima de Leonardo da Vinci. É bonita. A aparência dela é um vermelho vivo, que chama muito a atenção. Em qualquer pomar que a gente chega, próximo do pomar, você observa a fruta de longe. A Monalisa é a obra-prima da Epagre. Essa variedade aqui da Epagre ainda não recebeu nome. Por enquanto, é apenas um código. É a F2-P101. Ela foi estudada durante 20 anos e vai ser lançada nos próximos dois. O que esse fruto tem de diferente? É uma fruta extremamente doce, bastante crocante, suculenta e com um bom nível de acidez, que dá um equilíbrio muito bom para a fruta. Então é bastante agradável de saborear. É mesmo. Eu estou tendo a oportunidade de experimentar uma fruta que ainda não está no mercado. Isso aqui é para poucos, né? É para poucos. Por enquanto, você é um dos poucos que tem acesso a esse tipo de tecnologia no Brasil ainda. Todo esse pacote tecnológico do cultivo da maçã está acessível aos pequenos produtores, que trabalham em esquema de cooperativa. Famílias inteiras, como a do seu Tomás. Ele toca a produção com os filhos Leandro, Tarcísio e a Nora Thaís. Eu trabalhava de funcionário em outros pomares e aí eu resolvi fazer um para nós mesmo, para a nossa família, né? De empregado virou patrão. Isso. São 1.800 pés de maçã em 3 hectares e meio. Média de 240 toneladas por safra. A gente é um produtor pequeno, tem poucos hectares e a gente tem que achar o jeito de cada vez ter mais rentabilidade dentro desse hectare. A família também está investindo na cobertura do pomar. Eu protegei a maçã durante todo o ciclo da chuva de granizo, que aqui na nossa região são frequentes e comprometem toda a qualidade da maçã. São 50 mil reais por hectare coberto. Correu uma chuva de granizo e essas maçãs foram danificadas. A produção de maçãs do sítio gera em média 5 salários mínimos por mês para cada um da família. Todos os vizinhos aqui já tem uma casa melhor, é internet em casa, é um carro, às vezes carro zero ali na garagem. A colheita da maçã também exige muita mão de obra. Todo ano, 5 mil trabalhadores rurais vêm para São Joaquim. Sou casada e tenho um menininho de 2 anos. E esse dinheiro ajuda na renda familiar? Ajuda também. E qual que é a média de salário hoje em dia para uma classificadora? Aqui no caso, o salário da gente é 1.200. Aqui, aí tem o sábado que trabalha, tem mais uma hora extra, então... Dá para tirar quanto aí no final do mês? Ah, 1.400, 1.500. Há cinco anos, esse grupo enfrenta 72 horas de ônibus. De Irará, na Bahia, até aqui. E vale a pena? Vale. Apesar que lá é meio ruim de serviço, né? Tem, mas o ganho também não é igual. Vim para cá vale a pena, sim. Pelo menos para mim. E quem que você deixa esperando lá em Irará, na Bahia, enquanto você está aqui? É minha mulher e duas filhas. Garantir um melhor sustento, né? Um conforto melhor para a família. O processo de colheita é manual e delicado. Primeiro, as maçãs são acomodadas em sacolas e, em seguida, vão para essas caixas, os bins. Cada um leva 420 quilos, mais ou menos 3 mil maçãs. Toda a produção vai direto para a maior cooperativa macieira do Brasil, a Sanjo. Ela foi fundada por imigrantes japoneses e seus filhos há 37 anos. Por safra, processa 45 mil toneladas da fruta. Quando eu vi que a cooperativa se chamava Sanjo, eu imaginei que o nome era uma homenagem a um produtor de maçãs japonês pioneiro aqui da região. Mas a história que me contaram é outra, até meio engraçada. É que os primeiros imigrantes japoneses não tinham familiaridade com a língua portuguesa e não conseguiam pronunciar o nome da cidade, Sanjoaquim. Saía Sanjoaquim. Por isso, o nome Sanjo. Entre o final do verão e o começo do outono, caminhões carregados de maçãs abastecem a cooperativa. Qual que é a preferência nacional? Seria, né, eles querem maçã com cor, então uma maçã mais vermelha e doce. Dentro desse conjunto de galpões, maquinário e tecnologia de ponta. A colheita da maçã dura apenas três meses, fevereiro, março e abril. Mas como é possível a gente encontrar maçã no supermercado o ano inteiro? O motivo é esse daqui, olha. Câmaras frias gigantes mantêm a maçã numa temperatura próxima de zero grau. Assim, o amadurecimento é bem lento. Os frutos podem ficar armazenados nessa situação por até 11 meses sem estragar. Das câmaras frias, as maçãs passam por tanques e aí são selecionadas por funcionários. A maioria das máquinas é importada da França. Essa daqui é uma das mais caras. Uma nova chega a custar 20 milhões de reais. Ela é responsável pela classificação da fruta. Os flashes são fotos que a máquina tira de cada maçã. Um computador em questão de segundos avalia a imagem e faz a seleção por cor e tamanho. Do outro lado, as maçãs já saem separadas em diferentes esteiras. As maçãs vão para o mercado interno ou para países como Inglaterra, Portugal e Índia. Fruta com defeito é aproveitada para a fabricação de sidra e suco. O nosso suco aqui, a principal característica é o fato de ele ser integral. No integral, você não tem adição de água, você não tem adição de açúcar e você não tem adição de conservantes. O que chama a atenção é que toda essa estrutura está nas mãos de 101 pequenos produtores de maçã de São Joaquim. Juntos, eles mantêm a cooperativa. Desses 101 produtores que nós temos, se cada um estivesse fazendo a sua comercialização, vendendo a sua fruta, fazer a assistência técnica, cada um indo atrás, era só mais um produtor. Hoje, como cooperativo, nós somos o primeiro. E é assim que o cultivo de maçãs no sul do Brasil se torna um exemplo. Vale lembrar que o Brasil no passado importava maçã. Hoje, o país é autossuficiente e, como você viu, até exporta o produto.